A maior ave na terra atualmente, o avestruz, ela bate todos os recordes, a ave mais rápida em terra, a que tem as pernas mais longas e aquela cujos ovos são os maiores. Mais altos e mais pesados do que qualquer outra ave, avestruzes machos chegam a mais de 3 metros de altura e podem pesar mais de 130 quilos. Suas enormes pernas poderosas podem saltar mais de 4 metros de uma única vez. Enquanto outras aves têm 4 dedos, avestruzes têm apenas 2. Mas um deles está armado com uma garra com aspecto de punhal de 10 centímetros. Seu chute para a frente pode matar um leão adulto. Com orelhas que, de forma incomum, não têm penas, eles têm audição aguçada e uma excelente visão. Com cerca de 5 centímetros de diâmetro, seus globos oculares são os maiores entre quaisquer animais terrestres. Como um limpador de para-brisa, uma terceira pálpebra limpa a poeira do deserto. Um namoro entre avestruzes pode levar duas semanas. Com pequenos movimentos das asas, a fêmea o leva a uma perseguição divertida. Atraindo o macho através do deserto, ela testa sua velocidade e agilidade. Para outros moradores do deserto, é um show impressionante. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música